Na tarde deste feriado de 20 de janeiro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 3 kg de entorpecentes no posto rodoviário aqui do município de Alto Garças. A droga teria como destino uma cidade no estado de Goiás. A gente estava ali no KM47, da BR-13A4, no nosso posto aqui em Alto Garças. A gente abordou o ônibus da linha Aripuanã-São Paulo. Fazendo a nossa fiscalização de praxe no ônibus, a gente entrevistou essa moça e ali na entrevista ela demonstrou bastante nervosismo, algumas contradições de onde vinha, para onde ia. A gente fez uma busca ali na mochila que estava com ela ali e ali foi encontrado 3 kg de substância análoga à pasta base. A PRF aqui da nossa região sempre trabalhando para tirar de circulação esse tipo de produtos. É positivo. Aqui na nossa região a gente faz uma fiscalização excelente no combate ao narcotráfico. não só ao narcotráfico, mas também a fiscalização de trânsito, onde começam todas essas apreensões ali, começam com uma simples fiscalização de trânsito. E essa moça aí afirma que receberia uma certa quantia para fazer o transporte para uma cidade ali próxima de Caldas Novas. A gente faz uma coisa ali.